Oi, gurias! Sejam muito bem-vindas ao canal Jô Beral Buquerque. É um prazer a gente estar aqui de novo. Hoje eu vou dizer pra você... Tem uma frase que o homem diz pra ele mesmo. Há uma frase que o bicho pega. Quando o homem pensa isso, quando ele fala pra ele mesmo isso, ou até mesmo pro melhor amigo dele, essa frase ferrou, tá full. Ele tá apaixonadaço por você. E é isso que eu vou te ensinar hoje, e é isso que eu vou preparar você hoje nesse vídeo esclarecedor pra que você entenda um pouquinho mais como chegar a esta frase. Mais uma vez, meu nome é Jô Beral Buquerque. Seja muito bem-vindo ao canal. Inscreva-se, fique à vontade. Eu sou uma autoridade em conquistas. Empoderamento feminino é o meu trabalho. Especialista em relacionamentos, o homem que entende as mulheres. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado por você estar aqui comigo. Tudo o que você precisa pra falar comigo ou pra saber mais de cursos e outras situações aqui embaixo na descrição deste vídeo. Não é de hoje, bonitona, que eu falo pra vocês que você não conquista um homem sufocando. Que você não conquista um homem se entregando. Que você não conquista um homem dando garantias. Isso tudo já está no meu curso Como Seduzir um Homem, já está no curso A Mulher Dominadora, já está no livro Poder Secreto da Sedução, já está há mais de um ano aqui no canal. Vídeos e vídeos aonde é recorrente que eu digo pra você, ficante não é namorado. Ficante é uma raça que eu não confio. Você não deve chegar Se entregando, deixa seu coração em casa Saia pra se divertir Não pra encontrar o seu príncipe encantado E aí vai Ou como diz a minha querida amiga Viviane Ramalho Essa carioca querida Ela fala É um rosário de desgraça É um rosário de desgraça De promessa De conversinha, de xalala Que o homem vai usar O homem vai usar todos os artifícios Pra que ele te conquiste Pra que ele tenha você Na mãozinha Então, Juber Como é que eu faço Pro cara dizer essa frase Que você não disse até agora Pra eu conquistar esse homem Então vamos lá Primeiro eu tenho que dizer pra você o seguinte Você Mantenha o homem interessado em você Quando você mantém o homem interessado em você Você instiga ele a conquistar A te procurar A batalhar por você É a caça e o caçador Não há outro caminho Tira da tua cabeça Aquela coisa De respostas rápidas De respostas Pra ontem No relacionamento Não é assim Ah, Juber Mas ele disse Que quer apresentar pra mãe Ele disse Que quer relacionamento sério Ele disse Que eu sou a mulher da vida dele Ele disse Mas o que ele diz Não se escreve E não se leva a sério Nunca Jamais Em momento algum Você leve a sério Essas promessas De campanha Política Pra chegar no teu coração Depois de eleita É outra história Minha bonita Então nesse primeiro momento Em que eu sempre falo Gente Dá três meses aí Como uma empresa dá Uma empresa quando vai contratar alguém Não dá três meses No mínimo De contrato de experiência Dá o mínimo Uns três meses aí Pra ver Onde é que ele vai Com essa conversinha Então Não fica grudada Não fica dependente Não fica acreditando em conversinha Não fica apaixonada Não deixe de viver a tua vida Por causa desse calça caída Que ainda você não sabe Pra que lado ele vai Ok Entendeu? Ó, beleza É preciso você entender essa parte Agora Vamos conduzir Pra essa frase Pancada Que o homem vai dizer Você vai Envolver esse homem E como é que você Envolve esse homem Sendo você A mulher dominadora Sendo você A mulher que controla O sim e o não Tá falando contigo Cheio de conversinha No whatsapp Bonitinho Falou Ai, tu é a princesa Da minha vida Sonhei com você Ai, que bonitinho O que você sonhou Ai, sonhei Que nós estávamos Um castelo Que nós éramos Um príncipe Uma princesa E nós tínhamos um reino A nossos pés Ai, que legal Adorei Bonito teu sonho Ah, só um pouquinho Já te respondo Bota no freezer Mostra que isso Não te empolga Ai, vamos sair Tá, quando? Tá, depois eu confirmo Pra ti Se eu vou Se eu posso Você começa A deixar que ele Ele corra atrás Você não fica Demonstrando que gosta Você gosta De estar na companhia dele Mas você não vai dizer Que eu gosto De você Eu quero você Não, eu gosto De tua companhia Ai, mas você não gosta De mim Gosto, bonitão Eu estou dando uma chance Pra que você me conquiste Não é fácil Conquistar uma mulher Linda como eu E ai você começa A se empoderar E você começa A usar De ser A melhor Amiga A melhor Parceira Na hora ruim Bad pra caramba Quem está do lado dele É você Na hora de se preocupar Com os projetos dele Quem está preocupado É você Na hora De ver as cacas Que ele faz Você faz de conta Que não viu Porque ainda você Não pode cobrar nada Porque não é namorada Mas você é a pessoa Que na hora boa Ou ruim Ele está com você Você vai se tornando Um pilar Vai se tornando Uma referência Pra esse homem E é isso Que faz o homem Se apaixonar por você E é isso Que vai fazer Um dia Quando ele Deixar você em casa E estiver voltando Pra casa No carro Ele vai dizer A frase Pra ele mesmo Cara Que mulher é essa Que mulher é essa Bicho do céu Estou com saudade dela Cara Acho que estou gostando Dessa mulher Ele vai chegar Pro amigo dele E falar Ó Eu acho que essa Me pegou Quando o cara Fala Que mulher é essa Minha bonita Ele está apaixonado Ele está ferrado Ele está amarrado Claro que ele não vai Chegar pra ti E falar Que mulher é essa E como é que eu Fico sabendo então Você fica sabendo Porque a partir Desse momento Você passa A fazer parte Da vida dele De verdade Ele começa A incluir você Nos planos dele Ele começa A dividir com ele As coisas ruins E boas Com você As coisas ruins E boas Ele começa A se interessar Se você está Fazendo seu curso Se você está Estudando Se você está Malhando Ele começa A deixar De fazer coisas Pra sair com você Você começa A estar no Réveillon Aniversário Festas da família Você começa A circular Num outro sentido Ele começa A falar menos Você começa A mostrar mais Aí você já sabe Que na cabecinha dele Já rolou aquela frase Que mulher é essa Estou falando isso Pra você De carteirinha Porque eu já disse Que mulher é essa Meus melhores amigos Já disseram Que mulher é essa Eu Com os meus amigos Já cansei de ouvir O cara vir pra mim E falar Cara eu acho Que eu estou apaixonado E quando o cara diz Eu acho Que eu estou apaixonado O cara está apaixonado O cara está gostando E o cara está te levando a sério Mas pra você chegar a isso Eu tenho Eu tive que dizer pra você Todo o princípio desse vídeo Pra que você entendesse melhor Como conduzir a isso Tá bom? É isso que eu ensino pra vocês Diariamente É isso Esse é o conteúdo Que eu defendo diariamente Aonde você mulher É dona do teu destino Você mulher Conduz uma relação Você não precisa correr atrás de ninguém Você não precisa agradar A ou B Pra que a pessoa te valorize Você se valoriza E ele vai perceber isso E você Vai ser feliz no amor Tá certo? Você é uma mulher dominadora Você É que conduz a história Entenda isso Você é essa mulher Percebeu? A diferença De você ficar chorando Se lamentando E sendo a vítima Pra uma mulher poderosa E maravilhosa Como foi Cleópatra Tá aí Use e abuse Desse conhecimento É pra isso Que eu tô aqui com você A única coisa que eu peço Inscreva-se no canal Faça parte da família Toda semana Tem conteúdo assim pra você Todas as mensagens Aqui embaixo Eu e a minha equipe Estamos sempre lento E fazendo vídeos Em cima dos temas Sugeridos por vocês Grande beijo Amor e paz Às vezes parece Que você é a única Que não tem Ou segura namorado Você sabe o que quer Mas como conseguir isso? Junte-se comigo Júber Albuquerque Para três noites De aulas grátis Dias 8, 9 e 10 de março Às 20 horas Horário de Brasília Ao vivo no YouTube Você aprenderá As táticas de amor Para mulheres independentes De aulas grátis Aulas grátis De aulas grátis Dois noites